E aí pessoal, bem-vindos ao canal mais uma vez, e o vídeo de hoje vai ser sobre a nossa casa nova. A gente tá saindo agora com o corredor que tá no carro da frente, e a gente tá indo procurar por uma casa nova que a gente vai se mudar, né? Então a gente tá indo com ele pra poder escolher alguma, ver o que ele tem, a primeira proposta dele. Então eu vou mostrar pra vocês o que a gente tá buscando, e o que a gente vai encontrar, e por fim é o que a gente vai escolher, né? Então continua acompanhando aí. Então gente, olha, essa aqui é a entrada da primeira casa, que é a casa modelo, e seria aqui fora já um quarto, e aqui a garagem. Esse é o hall principal, então pra lá segue a sala, aqui é quarto de hóspede, quarto de hóspede, essa é a porta da garagem, e essa é a porta onde fica a lavanderia. E ali na esquerda, e ali na esquerda, quarto principal com banheiro. Então seria um banheiro no quarto principal, e um banheiro aqui pra hóspede. Aqui é um quarto, com essa vista aqui pra frente, ó. Então aqui fica um quarto, que é o closet, esse é o outro quarto. Um closet aqui. E o que vai entrar, ó, aqui seria a sala, o espaço da sala, que é direto do corredor. Aqui, um pedaço da sala de estar, e essa é a cozinha. Olha a cozinha que linda. Espaço pra geladeira ali, o fogão, micro-ondas. Tem a ilha aqui no meio, ó. Aqui fora a varanda. Esse é o quarto principal, ó, né, que tem a janela, que vai ali pra rua, né, ele não é muito grande. E esse é o banheiro. Tem duas pias, espelho, banheiro aqui, ó. Vamos buscar o closet. Closet. Grande também, espaço bom. E o chuveiro. Aqui fica o vaso, né, que fica separado. Então é vaso, pia, banheira e chuveiro. Gente, olha essa casa aqui. Ela tem, ela é decorada, né, então a gente pode ver como que seria a casa realmente. Olha essa entrada. Pra cá é a cozinha junto com a sala. Olha a diferença, essa daqui é maravilhosa. Ela é dois andares. Aqui fica a sala. Então aqui embaixo é a sala, cozinha. Um quarto. Olha o quarto decorado. Então aqui, essa porta aqui é pra garagem, onde é o escritório deles de vendas, porque é a casa modelo. Esse é o primeiro banheiro. Olha a sala que linda. A entrada aqui, de novo, olha. Piste de trângulo. Então aqui, ó. Porta de entrada. Sala de estar. Cozinha. Com a sala. E aqui, ó. Uma escada pro segundo andar. O alfaleiro tem um total de cinco quartos. Esse é o quarto principal, Master do Chama. Olha essa decoração que linda. Aqui, o banheiro. Olha esse chuveiro. E ela tem dois closets. Um aqui, né? Dois armários, um pequeno. Do lado de cá, a pia. Duas pias, né? Pia dupla. E aqui, o outro closet também. Super lindo. Olha só a cama. Que enorme. E pra cá seriam os outros quartos, né? Então tem um embaixo. Um aqui. Olha esse quarto dos minions. I'm coming. Gente, agora a gente vai entrar nessa daqui, olha. Ela é toda branca. E aqui já deve ser um quarto. E essa é a fachada dela. Gente, essa é a entrada da segunda casa. Olha só. Sala fica aqui. Quarto principal fica aqui. Olha que bonito também. Todo decorado. Tô aproveitando pra pegar a ideia. De decoração. Porque é tudo muito bonito. Então esse é o quarto principal. Sala. Sala de estágio. Com a cozinha. Com a ilha. Olha que lindo. Essa já é a segunda. E eles decoram também. Só pra fazer a gente comprar. Aqui, olha. Seria a lavanderia. Um dos outros quartos. Mais um quarto aqui, olha. Lá na entrada da casa. Que bonito também. E o último quarto. Gente, esse modelo aqui já tá vazio, olha. Então aqui é a cozinha com a ilha também. Ali seria o quarto principal do casal. Sala de estar. Sala de jantar aqui, olha. E essa é a entrada da casa. Ali fica um quarto. Banheira no meio. E o outro quarto aqui, olha. Então são três quartos. Sala, cozinha. E dois banheiros. Aqui é o ar-condicionado. Aqui a máquina de lavar. E a garagem. E a garagem. A gente vai visitar essa daqui agora, olha. Gente, olha só. Essa daqui é a casa. Tá toda sendo construída ainda. Então não tem acabamento nenhum. Só tá nas paredes. Não tem pintura. Não tem nada. Então aqui seria um quarto. Ali o closet. Aqui o banheiro de hóspede. Ele tem a banheira já, olha. Aqui o outro quarto. Todo vazio também, né? Acho que eles estão na fase de começar a pintura e começar o acabamento todo. Também não tem piso ainda. Aqui seria lavanderia. Garagem. E aqui vai igual aquela outra que a gente passou a cozinha. Aqui fica a ilha. Sala de estar. Sala de jantar. Quarto principal. E pra lá é o modelo parecido com aquela casa que a gente acabou de entrar, né? Então aqui vem closet, banheiro e tudo mais da parte principal da casa, né? Que é o quarto principal. E é exatamente o dente, que é a planta da outra casa, na verdade. Agora que eu tô vendo. Então, gente, essas casas que a gente viu agora foram todas casas novas, né? Ou seja, seria a construção que tá começando agora. A gente ia pagar e eles fariam a casa. A gente achou um pouco caro e vamos continuar procurando, tá? Então esse foi o final do primeiro episódio em busca da casa nova. E a gente continua, então assista os próximos, tá? Até mais. Tchau, tchau, tchau.